Questão é, declara-se deputada Sanarte, vizinha Anabelo e a plenária extraordinária semana. Deputada oposição afirma, orçamento do 25º nebe, onde a duração não há demais, também mudança política nebelolós, la bella acontece, non é viola bototo. Cada situação é, sei lá, acontece, quando está tudo lá a ter Constituição. Depois da rejeição, 17 de janeiro, e depois da transformação do governo, foi um ida cáreco, o governo apresenta aqueles orçamentos, foi um ida, depois bototo, o normal, a de São Paulo vai, vai. Mas pronto, enfim, rototo, o Itacara, a violação, também dá uma aprovação, A aprovação do orçamento do Né, que seita a cara, Hala, minha analogia, da careta, a Né, Sambaibain, oitavo governo, a careta do Né viola, tem as regras de trânsito, e se continua, viola as regras de trânsito, se é, se prejudica, em abarca. Cário que proposta a lei do orçamento geral 2020, a Tama e a Parlamento Nacional e a Sessão Legislativa, se ela viola a Constituição, inclui artigo 97, número 3, também a importância da lei do orçamento, para o normal funcionamento do Estado, lá hoje, mas vemos também a mudança política, conjuntura política, econômica e financeira, que acontece no início de 2020. Antes, no oitavo governo, a composição Sanartei, pelo Peno Kunto, apresentou na proposta o orçamento geral do Estado Tinanrinrua, Ronulu, Dahulu, e a fulano de outubro, Tinanrinrua, Sanalu, Ressensia, o montante dólar americano, bilhão ida ponto atosia lima nolo, mas bem o Parlamento, a ruca fila, roda russo, ato halor redução, tomontante bilhão ida ponto atos nem, nenolo resta em walo. Mas bem o orçamento, não é na fato em La Paz e o Parlamento Nacional, também a bancada Sanartei vota abstenção não contra a proposta a refere. Já foi nem moço conjuntura política fom entre a PLP, junto ao Fretalim, nem apresenta ricas proposta ao orçamento geral do Estado e a lorunção do Ressens Limã fulano setembro, nem. Fátima Pereira, Elio Gaiu, Ziemén.